Uma nova tecnologia da Marinha vai aumentar a capacidade de operações complexas. É o veículo de superfície não tripulado, que desde o ano passado vem sendo testado no Centro de Análise de Sistemas Navais. A meta é aumentar a fiscalização da chamada Amazônia Azul na costa brasileira, além de atuar em ações de varreduras de minas sem expor a vida de operadores. A tecnologia já foi apresentada para outras organizações militares e também universidades, que demonstraram interesses operacionais, entre elas a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a Universidade Federal Fluminense e a Universidade de São Paulo. A Marinha abriu a possibilidade de que o veículo não tripulado seja utilizado em pesquisas de pós-graduação.